Então vamos lá, vamos fazer a pizza, o Mário vai mostrar para a gente, quanto, 10 pizzas, Mário? 10, 12? 10 a 12 pizzas, mais ou menos. Ok, então mostra para a gente os ingredientes aqui, vamos lá. É, farinha de trigo, né? Ok, você usa essa remata. É uma farinha de boa qualidade, tem em alguns atacadistas, tem farinha de trigo para pizza, que são muito boas. O único problema é que você tem que comprar no mínimo 5 quilos, que são grandes, mas para pizza são muito boas. Então é farinha, óleo de girassol, pode ser óleo de soja, de milho, de canola, açúcar, sal, a pinga, né, que a gente pegou aqui, olha, um pouquinho de pinga, um pouquinho de pinga para dar um gostinho, e fermento. O fermento não para bolo, o fermento de pão. O fermento de pão. O fermento de pão. Então a gente põe a farinha, pode colocar um pouco menos de um quilo, porque depois a gente vai ter que ir acrescentando para misturar. Certo. Normalmente faço assim, eu coloco a farinha, o açúcar, o sal, é uma pitada, não coloca muito sal, porque o sal ele inibe o fermento. O fermento, é verdade. Mara, então esse é o fermento que você está usando, é fermento biológico, e esse aqui já é especial para pão e pizza, tá? Isso. Então são quantos pacotinhos? Olha, cada pacotinho tem 10 gramas. Para um quilo de fermento, para um quilo de mar, de farinha, você coloca três pacotinhos de fermento. Ok. Então o que eu faço? Normalmente eu pego, como eu falei, a farinha, o sal, o açúcar e o fermento, que são os ingredientes secos, e a gente mistura. Ok. Já dá uma misturada nos ingredientes secos. Aí a gente coloca mais ou menos uma xícara de óleo. Ok. E um terço de xícara, mais ou menos uma xícara de café, pode ser de pinga. Que pinga, a cachaça. A cachaça. E água. A gente coloca mais ou menos três xícaras de água. Certo. O que é uma coisa que eu costumo fazer? É deixar a massa bem molhada, ou seja, até com mais água do que seria necessário, para ela ficar mais fácil de misturar. Porque aí você mistura bem todos os ingredientes. Entendi. E depois você vai adicionando farinha. Para chegar no ponto. Para chegar no ponto. Aquele tanto que deixou ali um pouquinho, né? Aquele ou um pouco mais, às vezes. Tá certo. Depende do clima, você acha? É. É do... Para chegar na consistência. Da consistência. Precisa acertar a consistência. Ela fica assim, bem molinha, né? Ela fica bem molinha, né? Por enquanto. Ela fica bem molinha, aí você vai adicionando a farinha. A farinha. Ok. O que é que eu vou colocar? Isso. Vou ajudar aqui. Para segurar. E fazer na mão mesmo, né, Mariona? Na mão. Na mão. Na mão. Eu tenho aquela batedeira planetária com o ganchinho de bater massa. Certo. Mas ela é muito pequena. Não rende muito. Só se você for fazer uma pizza para três, quatro pessoas, até dá. Entendi. Entendi. Mas uma massa desse tamanho, que nem nós estamos fazendo hoje aqui para oito ou dez pessoas, ela não dá conta. Se você tentar fazer de uma vez, não dá conta. Ou você tem que ficar fazendo várias vezes. Pode pôr mais. Então, coloquei todo o restinho que estava no pacote. Deu um quilo, então, de farinha. E a gente vai amassando até ela incorporar toda, né? Fica bem homogêneo. Ok. Você vê que essa hora ela já está desgrudando da mão? Já, já solta da mão. Já começa a soltar da mão, já começa a soltar do fundo da tigela, né? Isso. E vai solvando ela há quanto tempo, Marion? Bastante? Até se sentir que ela está bem homogênea. Ok. Tá bom. Agora que ela ficou... Porque a pizza, ela tem... Essa massa, ela tem dois crescimentos, né? É. O que a gente faz? Agora a gente solta ela. A gente amassa ela bem aqui e deixa ela descansando por mais ou menos uma hora e meia. Ok. Aqui nessa própria tigela, né? Nessa massa inteira, sim. A massa inteira. Depois dessa uma hora e meia, mais ou menos, a gente separa os bolinhas, que cada bolinha vai ser uma pizza. Certo. E aí deixa crescer por mais meia hora. 40 minutos. Entendi. E aí quando você sentiu que ela está bem sequinha, não está pegando na mão, que já está bem homogênea... por mais um pouquinho de farinha. Ok. Um pouquinho mais de farinha. Às vezes você acha que ela secou e você vai amassando mais um pouco e você sente que... Que ainda está, né? Que ainda está pegando assim um pouquinho. Aí, ó. Tá bom. Já está... Vai ficar assim, então, uma hora e meia. Cobrir com... Um pouquinho de farinha, só para não colar na borda, na hora que ela crescer. Certo. Aí cobre com um pano. Um pano de prato limpo e deixar ela aqui quietinha. Num lugar mais aquecido, né, Mario? É, de preferência, um lugar mais seco e... Certo. E um pouquinho mais quente. Hoje está calor, não tem muito problema, né? Mas quando você está em dia frio, faz diferença. Tá. Então, daqui uma hora e meia, a gente vem ver a massa, pessoal. Então, ficou aqui quanto, Mario? Uma hora e meia, mais ou menos, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, Mario 40. Então, olha, cresceu bastante. Aí a gente vai separando os bolinhos. Os bolinhos. Cada bolinho vai virar uma piscinha. Certo. Faz a rodinha. Ok. Aí pode pôr numa assadeira ou... Certo. Nossa, cada gente vai ficar grande. Vai deixando de lado. Ok. Separando e deixando aqui. E aí eles vão crescer mais um pouquinho. Aí eles dão um segundo crescimento. Certo. Aí você vai pegando e você deixa o tempo que você quiser. Uma meia hora pra começar. Depois vai pegando e fazendo a pizza. Certo. Combinado. Vamos lá. Vocês estão aqui, embaixo do pano de prato, crescendo. E aí a gente vai abrir uma aqui. Aqui nós estamos... Deixa eu só mostrar o fogo como é que tá lá, Mario. Abre aí pra gente. Olha só. Tem uma lá já. Que lindo. E a gente vai, então, montar uma outra aqui. Vamos lá. Então... Um panitinho que é pra não fechar a porta. Certo. Então pega o rolo. Eu costumo virar ela um pouco pra ela não... Não grudar, né? Não grudar, né? Certo. Vai abrindo. E olha, aqui passou uns 40 minutos de quando o Mário bolhou aqui, né, Mario? Isso, mais ou menos. 30, 40 minutos, começa a abrir. E enquanto vão fazendo aquelas, esses aqui também vão crescendo, né? Vão crescendo. Olha como ela fica bonita lá no pó, hein? Porque quando eu fiz, ela voltava pra ela encolher um pouco, Mario. Essa aí tá linda. Acontece. É. Aí a gente põe no... Ok. Aqui a gente tem aqui esse... Como é que se chama esse um pau pra colocar a pizza, né? Essa. Uma tábua. Pá de pizza? Pá de pizza, isso. Pá de pizza. Não economiza na farinha, porque senão ela fica difícil de sair. Certo. E aí, molho de tomate caseiro. É, tomate batido no liquidificador com sal, orégano, azeite. Ok. Sal, orégano e azeite, só. Certo. Você baixa o tomate, aí duas colheres não é bom, ela vai ficar muito... Molhada, né? Muito molhada, só pra... Só pra... Pra dar um gostinho. Certo. E aí põe no recheio de sua preferência, né? É, pra gosto. Olha, tem que entrar e ir girando a pizza, porque ela assa não por igual, né? É, o lado que fica o fogo... Fica mais assado pra começar a girar. Ok. Então, girou essa e aí a gente vai preparando aqui, essa que tá aqui na tábua. Então, aqui a gente vai fazer uma com o catupiry. E aí você pode montar como quer, na verdade. Pode colocar uma calabresa, né, Mario? Pode. O que que pode... O que que combina aqui? O que quiser. É, creme de abacate, abacalhão, o que você quiser. Tá certo. Brincadeira, mas... O que que a gente vai pôr aqui? E aí, filha. Talvez, quer saber só pra espalhar um pouquinho. Fiz um buraco muito grande no catupiry. Ele saiu muito, né? É. Uma espalhadinha. Ok. A gente pode pôr um pouquinho dessa calabresa temperadinha? Tem uma calabresa aqui super temperada, bonita. Acho que é bom pra dar um gostinho. Aqui. Isso, vai ficar uma delícia. Vai combinar. O orégano. O orégano por cima, ok. A pizza combina com o orégano, né? Essa aqui já deve estar pronta. Ok. Saindo a primeira. E aí a gente entra essa aqui. Vamos lá. Então, pra quem não tem um forno de pizza em casa, Mário. Olha. Tem que ter aquela pedra quente, né? Pra colocar. É. O segredo da pizza é a temperatura que você assa ela. Certo. Bem quente. Olha que coisa mais linda aqui. A gente vai servir. Cortar ao meio, servir. Vamos lá, Mário. Tá linda. Primeira pizza aqui saindo. Gente, olha que maravilha. Mozzarella com tomate. Gente, deixa eu mostrar aqui a pizza. Olha, pizza de catequiri. Linda, Mário. Obrigada. Vamos contar um pouco pra vocês sobre o Mário. O Mário faz pizza em casa. Pra quem tem o forno de pizza e não quiser se preocupar, você faz tudo, né? A gente faz tudo. Leva até a lenha e o fóssil. Leva tudo pra sua casa e faz a pizza pra você, tá bom? Vamos colocar o Instagram aí. E quem tiver aquele chão, o Mário, que a pizza fica deliciosa. Eu recomendo, tá? Depois da pandemia. É isso. Mas antes da família, que tem a sua vontade. Primeira, com os devidos cuidados. É isso mesmo. Vamos lá. Ok. Obrigada.